Fala galera que eu volto com mais um vídeo da nossa série começando 07 que ainda continua evoluindo e galerinha eu tinha né é vários projetos para abrir né vários projetos para abrir e eu cheguei aqui no level 23 peguei mais alguns né eu até mostrei aí um dos vídeos passados aqui nas mensagens eu tinha projetos para abrir e galera eu abri achando que não ia vir nada de novo abrir em off né eu nem ia fazer vídeo não eu já ia abrir porque essa conta que eu já tô tendo muitas modificações quando você tem muitas elas começam em repetidas né só que veio modificações novas e veio modificações topês vamos ver aqui vamos ver aqui ó eu vou até me posicionar na verdade deixa eu mostrar aqui para vocês ó o que que veio de modificação ó e essa aqui que é nova né ó essa daí né que provavelmente eu não vou modificar o tela repetido né outro aqui repetido dois cano duas da mesma repetida em igual repetido repetido e repetido aqui também vem duas da glock repetida né que veio aqui ó repetido e aqui ó novo olha aqui que veio carregador grande eu não lembro qual que é esse carregador grande mas é uma modificação nova ó eu acho que essa aqui é boa tá aí por exemplo que ela é boa que é repetido e ó esse que é novo eu ia falar que repetido mas é novo ó ó esse daí vsss para mim a gente não vai fazer modificação não vai fazer modificação esse aqui repetido e esse aqui ó ó lança a granada galera veio duas modificações nova tá cá que da hora que da hora galera vamos ver se tá vamos ver se a gente tem os íntimos os itens para modificar ela eu não vou ver se eu não me engano essa aqui é melhor eu tô usando na qual eu tô usando aqui ó da pra clicar mais para gente ver isso que é a chatice né é a chatice aquilo ali ó aqui eu Esse aqui dá 2 de durabilidade, esse dá 3 de durabilidade, acerto crítico, mas tira um pouco de estabilidade. Mas se eu não me engano, é essa que eu uso. Eu vou abrir aqui minha conta principal. Na conta principal eu consigo ver, porque eu já tenho essas modificações aqui. Para me ver, porque eu não lembro de cabeça qual que é. Mas a gente também tem aqui o lança granada, que é top. Aumenta 2 de dano, dano crítico e ainda tem habilidade da granada. Galera, isso é muito bom. A gente gasta 20 placas de alumínio, 20 placas de aço, 30 óleo. Eu estou com a minha conta aberta do zero aqui, o principal. E vou olhar. 60 molas, 30 peças originais e 15 polimiticarbono, que eu não tenho nos baús, mas eu tenho em outro lugar. Deixa eu só ver aqui, na minha conta principal, qual modificação que é melhor. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever no canal. Compartilhe o vídeo com o amigo, galerinha, galerinha. Vamos ver aqui, ó. A cá, deixa eu ver aqui, ó. A cá, realmente, galera, o... Aquilo ali é melhor, tá? A estabilidade que ela perde é bem pequena. Então, essa aqui eu vou fazer, tá? Eu tenho aqui, ó, nas minhas mensagens, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho nas minhas mensagens, 28 polímeros de carbono, né? Ali está pedindo quantos? 15, né? Acho que é 15, agora eu não lembro. Deixa eu ver, ó. Então, eu já vou fazer essa daqui, ó. Essa aqui eu já posso completar, fazer. Tá? Finalizar. E aqui, ó. Preciso de 15. Só que eu não vou tirar das mensagens. Eu vou tirar do assentamento, tá? Lá no assentamento a gente ganha polímero de carbono, tá? Então, é um item aí que a gente ganha pouco. Então, a gente tem um lugarzinho para ganhar mais aqui, ó. E é sensacional. Então, galerinha, estamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. 48. Já vou pegar 20 aqui, ó. E levar para minha base. Ó, o cara passou ali numa frente ali como se... Tranquilo. Não está acontecendo nada. Deixa eu passar aqui. Então, galera, entrando aqui na Neste Base. Base. E vamos, ó. Fazer. Esta. Cadê? Lança-granada. Vamos fazer o lança-granada. E coloca aí, ó. Olha só. Olha só. Então, a nossa AK, galera, vai estar com a melhor modificação. Ó, ó. Ela, ó. É, na verdade, tem essa aqui perto de estabilidade, né? Se eu tivesse aquela original, ou essa, ela ia ganhar um pouco de estabilidade. Mas é essa aqui, em relação a essa, a estabilidade é a mesma e a gente ganha um pouco de acerto crítico, né? E durabilidade. Essa aqui também é durabilidade. Então, essa aqui é a melhor peça dessa daqui, tá? Aqui, deixa eu, deixa eu olhar aqui, ó. A de baixo, tá? A melhor peça, galera, é essa aqui, ó. Pera aí. Pera aí. É essa aqui, ó. Melhor peça. Então, falta achar a luneta 4 pra cá ficar top, né? Aqui, né? Deixa eu ver... Aqui, a melhor peça é essa. Então, ainda falta essa peça aqui pra ficar melhor, tá? Aqui, esta é a melhor. E aqui, a gente vai instalar esta, que é a melhor, ó. Ganha dano, galera. Ganha dano. Vou salvar. Então, a nossa K ficou mais poderosa ainda. Mais poderosa ainda, né? Então, falta encontrar aqui, ó. Falta eu fazer da K. Apesar que... Pera aí. Eu já tenho? Não, pera aí. Essa aqui, ó. Essa aqui que... Ah, rapaz, eu achei que... Olha só, galera. Eu não sabia que eu tinha essas aqui, não. Já tem. Por que eu não fiz? Ah, não. Pera aí. É. Por que eu não fiz? Deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui, ó. Dois de dano, dois de estabilidade. Eu tô com o vermelhinho aqui, ó. Ó. Ah, galera. Vou fazer essa aqui, ó. Já vou montar. Já vou montar. Eu nem sabia que eu já tinha essas aqui, ó. Já vou montar. Olha só que diferença, ó. 70... A estabilidade subindo. Que delícia isso aqui, velho. Que delícia, ó. Né? Qual que é a outra que eu falei? Deixa eu ver essa aqui, ó. Essa, né? Eu tô com qual? Tô com essa, que dá acerto crítico. Então, essa daqui, ó. Acerto crítico, dano crítico, alcance. Vai perder um pouquinho na velocidade, galera. Perde um pouquinho na velocidade. Mas vai ter que ficar melhor, ó. Preciso de mais polímero de carbono. O que que eu vou fazer? Vou buscar lá no assentamento mais, galera. Eu vou tirar das mensagens, não. Eu acho que eu não fiz elas. Por causa, pelo menos, essa. Porque na época que eu peguei, ela não tinha o polímero de carbono. E depois eu esqueci dela. Eu acho. Também não sei. Então, galera, aqui no assentamento, ó. Vamos pegar mais polímero de carbono. E vamos voltar. E não se esqueça, galera. Na descrição do vídeo, tem download do Kawaii. Que dá dinheiro pra você assistir vídeo. E convidar amigos. Você vê vídeo, convida amigos. Ganha dinheiro real todos os dias. Então, galera. Voltando aqui na nossa base. O nosso polímero de carbono. E vamos finalizar essa aqui, galera. Finalizado. Vamos ver como que fica aqui na arma. Cadê? Essa aqui, ó. Olha lá, galera. Perdeu um pouco de cadência. Vai ganhar alcance e dano crítico. Ó. Ficou mais forte. Ficou mais forte. Ó. Que isso. Então, essa aqui, galera. É a AK mais forte. Que a gente pode modificar. Ficou muito da hora. Vamos ver em relação de números. Em relação a que eu tenho. Que eu tinha antes, né? Deixa eu jogar isso aqui. Ó. Em relação a números, né? Ela tinha 15 de dano com 8.7. E aqui tem 18 de dano com 8.3. Ficou um pouquinho mais lenta. Mas ficou mais forte. Com mais alcance. Mais durabilidade. Acerto crítico. Que dano crítico, né? Então, ficou bem da hora, né? Então, aqui, ó. Essa aqui. É a que eu tenho. E essa daqui, ó. Olha lá. Mais da hora. Vamos pegar todas aqui e jogar, galera. Vamos atualizar todas aqui, ó. Como se eu tivesse muitas, né? Temos aí, ó. Temos algumas. Então, ó. Vamos pegar aqui, ó. E beleza. Então, todas estão atualizadas, galera. Atualizadas. E o que que acontece, ó. Muito top. Muito forte. Depois a gente vai usar ela em alguma área, né? E a habilidade do lança-granada é igual a granada. O lançador de granada, né? Você aperta a habilidade, ó. Ele solta uma granada, tá? Só que a gente tem que esperar reiniciar. E aqui, galera. Ela é um pouco... A granada é um pouco mais fraca que o lança-granada, tá? Mas, mesmo assim, é muito da hora, né? Então, mais uma grande evolução. Uma grande conquista nessa conta do zero. Que é a K mais poderosa aí, tá? Comente o que você achou. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera. K.O.I. é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta. E ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera. Que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí. Que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo. Mas corre, galera. Convida os amigos. A mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular. A gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix. E usar onde quiser. Pagar conta, pagar luz, pagar comida. Ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.